Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Nesta terça-feira está sendo realizada aqui no Clube Náutico mais uma formação de professores. Eu estou aqui com a secretária Débora Toledo. Secretária, essa atividade, a importância dessa atividade para a rede municipal de educação? Desde ontem, e não é desde ontem, né? Semana passada os nossos professores já participaram também de uma outra formação. O que se busca com isso? Trabalhar com eles uma mudança de paradigma. Uma mudança de proposta pedagógica. Onde a gente não planeja para, mas a gente planeja com. Nós temos aqui hoje o representante do projeto Âncora de São Paulo. Temos o professor Rogério, que está conosco também, que tem uma experiência, uma caminhada nessa. Que são projetos diferenciados. Quer dizer, é isso que nós estamos buscando junto a essas escolas. Nos inspirar para criarmos o nosso projeto dentro da nossa realidade de TAPES. A importância dessa atividade para a formação dos professores, para essa compreensão. Isso vai se refletir na sala de aula? É o objetivo de... Com certeza, a gente está... Não estamos formando, estamos construindo com os professores. Isso que é importante, né? Se a gente chega com uma formação ou chega com uma proposta, não. A gente está construindo junto com eles a nossa proposta pedagógica. E com certeza, não vai refletir só na sala de aula, vai refletir no município. Procurador, esse projeto, a participação do projeto CEPET-Araju nessas atividades, qual é a importância? O projeto CEPET-Araju é um projeto que visa reunir todos os integrantes de uma comunidade de instituições, ONGs, pessoas físicas, no sentido de que se possa militar nas comunidades para discutir a potência que temos de ensinar para a paz. Formação da cultura de paz. Nós somos craques em conflitos, em produção de conflitos, mas se isso é verdade, nós temos que usar essa energia também para produzir fraternidade, para produzir divergência civilizada, mas acima de tudo um ambiente de paz. É possível ensinar para a paz, criar essa cultura. E esse projeto ANCRO, ele é um processo de construção na área de educação, vai nesse sentido? Sem dúvida. Essa é uma experiência inovadora e os resultados são alvissareiros, no sentido de fazer com que, de forma horizontal, as crianças possam participar no planejamento da educação. Possam manifestar suas preferências e investirem na investigação e na formação, segundo as aptidões. Professora, daria para sintetizar, sim, o que seria o projeto ANCRO? O projeto ANCRO é uma entidade de iniciativa de uma ONG, onde tem uma escola, e essa escola tem uma proposta inovadora de educação. Então, é uma escola filantrópica na região de Cotia da Grande São Paulo. Como é que é o funcionamento dessa pedagogia, daria para se dizer, não sei se eu estou falando o termo correto, mas dessa pedagogia utilizada nesse projeto? O modelo pedagógico é um modelo inovador, não caberia falar todo ele aqui. Mas ele tem o diferencial de não ser pautado em aulas, séries, turmas, provas, ou crianças e divididas por idade. São tratados núcleos de aprendizagem, onde a criança aprende a aprender, aprende a conviver, a ser, decide coisas do dia a dia do projeto através das assembleias. E os educadores se tornam todos educadores de todos, promovendo o desenvolvimento da cidadania na cidadania e da autonomia na autonomia. Seria uma construção em conjunto do educador, da educadora, juntamente com o educando. Seria basicamente isso, a participação conjunta. Exatamente. As crianças têm seus tutores, seus tutores ajudam a construírem seus roteiros de estudos a partir de projetos que têm sentido, são do interesse delas. E elas vão aprendendo português, matemática, história, geografia, a partir dos projetos e dos roteiros de aprendizagem que elas vão construindo e sendo avaliadas e autoavaliando ao longo de todo o processo. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri